O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem, o Everest ou fizessem grandes sacrifícios, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. A Bíblia nos ensina a amar o próximo e também a amar nossos, inimigos provavelmente porque eles em geral são as mesmas pessoas. Então a cama box está chegando, a Tati, Alex. Para muitos é somente uma cama, algo simples mas saibam que, para ela isso é uma enorme conquista. Está entregando aqui agora, a loja está chegando, a cama box, esperando a cama chegar tão ansiosa, diz ela que não conseguiu dormir ontem quando eles falam sobre essa cama. E aí 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 Então a cama box está chegando, a Tati, Alex, fez essa doação, comprou essa cama para ela, a gente vai estar entregando aqui agora, a loja está chegando. E aí Cama Cama, box. Chovem muito lua Ela tá lá dentro Boa tarde, meu irmão Legal? Tudo bem? Ela está lá E agradecer você, Alex Que Deus abençoe Todos vocês que quiserem continuar doando Qualquer pique, se vocês fazerem, qualquer valor A gente vai estar agradecendo Tomei lama até por cima do casaco A gente acama Aí sim Ela tá lá sentadinha Esperando A cama chegar tão ansiosa Diz ela Que não conseguiu dormir ontem Quando a gente fala sobre essa cama Cama box Alex, Deus te abençoe, irmão Vai lá, vai lá, Tati Vem você, Tati Vou lá Entra lá, Tati Pra mostrar aí Coloca a cama Você não é passarinho Mas se não é passarinho Não é tizinho Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês E aí, Tati E aí, Tati, tá alegre? Não, pode, deixa Deixa, depois, não Depois você tira Olha, ele vai tirar Pronto, tira, tira Tira, 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 irmão Tira, tira Ela mandou tirar Eu não vou dormir com a cama Você que eu vou colocar uma lâmpada aqui Tá escuro, Tati É, mas só tem duas lâmpadas Porque é essa aqui, é O esquecimento é o nosso mesmo Esqueceu o espera aqui ou não, fui? Ah, então hoje você não dorme nela não Vai dormir não, né? Não, tá faltando Pode dormir? Não falta não Não empata não? Então, não é Mas ele vai trazer os pés E se você for pra cima um dia Se ele quiser pegar lá Fica mais, pega Ou vou ou não? Se ele quiser passar lá Ele pega É Mas se não for você Faz a entrega, né? É, ele faz a entrega aí, tira É Ou é, pra tal, sei lá É, caso tem menino Olha Mela É, mela Até tal, barriga mesmo Mas ele vai trazer os pés Da cama ficar bonito Valeu, irmão Qual o nome da loja? Felipe Mouros Qual o seu nome, guerreiro? Você? Marcos Marcos, legal E você, garoto? Wagner Wagner, escreva lá no canal Nego, cheguei Que você vai ver esse vídeo, valeu? E no YouTube também Nego, cheguei Pronto Eu mesmo Pode ser Eu faço Pronto Confirmação da entrega Pronto Pronto Deus abençoe a vocês O trabalho de vocês E todas essas aqui Aí Senta lá na cama Pra dizer como é que Fica, Tati Senta lá, pequeno Você tá lá, pequeno Na cama nova Senta, senta Se deita, se deita, Tati Vai lá E aí, Tati, tá bom? É, porra, demais Valeu, Alex Que Deus abençoe, Alex Tá, Alex Graças a Deus E aí, Tati É fofa, né não? Não é fofa? Agora já dormi bom Rapaz, tem outra lá Rapaz, não Vamos escolher essa aqui Que é boa Boa demais Fica melhor Porque eu tô comendo Pra você virar Novinha Vamos pra cá, vamos pra cá Tá escuro Pra cá Graças a Deus É Fica bono ou não? Tati, vem aqui, Tati Fica aí você Mas seu esposo Fica aqui assim Vai ficar bonito Vem, pequeno Fica pequeno Seu esposo Aqui assim Faça um pouquinho Aí 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 Fica melhor Então, Tati Que Deus venha abençoar Todos vocês Que tá doando Ajudando essa família Viu? E... Tá alegre, né Tati? Eu tô alegre agora A palavra é da tarde Muito alegre Gente, não sei se essa imagem Vai sair bom Porque Tá meio embaçado Tá chovendo E eu morri o celular Então Que Deus venha abençoar Todos vocês E que O sonho de todas as pessoas Do mundo seja realizado Seja realizado, né Tati? É verdade Seja realizado, né? Foi realizado mesmo Você sempre queria uma cama Chegou através de uma doença Foi verdade Através da sua doença Chegou essa cama Você fez o pedido Alex viu Então, Alex de Judite De Ninha de Judite Não é isso? Acho que é isso É, Ninha Um abraço pra você, Alex Que Deus abençoe Valeu, valeu Tchau, tchau E até a próxima Valeu, gente Tchau, tchau